Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o parque aqui em Kakamigahara, Gifu. Super lindo, tá cheio de sakura. Vocês vão amar. Deixe seu like e curte nosso canal aí. Aperte o sininho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Essa época do ano é a época mais bonita daqui de Kakamigahara. E do Japão inteiro, porque as sakuras, elas vêm nas árvores, os galhos secos, né? E quando as folhas, as flores caem, aí as folhas aparecem. É o contrário. E aqui é assim. Gente, as famílias se reúnem, fazem piquenique, tem show. Tem vários pontos de vendas pra alimento. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Claro que eu vim mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. Olha só. Coisa linda, né, gente? Muito linda. Gente, tá muito lotado isso aqui. Vocês não tem noção do sacrifício que a gente faz pra gravar um vídeo. Tem que desviar das pessoas. Quero chegar numa ponte que tem ali pra gravar uma ponte que tem ali pra filmar pra vocês. Como é bonito lá. Gente, essa é a ponte que eu falei pra vocês. Gente, essa é a ponte que eu falei pra vocês. Olha como é limpo o rio. Olha como é limpo o rio. E vai, vai, rapidinho, né?